Música Moradores da avenida Vaz de Castro no centro de Rio Largo foram surpreendidos na noite dessa sexta-feira 29 de junho pelo incêndio do trem que há dois anos está parado nas proximidades do INSS O fogo consumiu três dos quatro vagões que estavam parados desde a época da cheia de 2010 O fogo assustou os moradores A polícia chegou ao local depois de receber informações de um suposto protesto que acabou não confirmado Os bombeiros chegaram logo em seguida e controlaram rapidamente as chamas Os bombeiros também receberam a informação do protesto Nosso procedimento padrão é esperar a avaliação da polícia militar Comprar a manifestação para a gente tomar o combate aqui A manifestação se confirmou? A informação que a gente tem não foi confirmada Quando a gente chegou no local, a gente já havia expressado o pessoal E a gente fez apenas o combate às chamas E a gente colocou o local aqui em segurança Moradores comentam que nas redes sociais da internet Vândalos ameaçaram queimar o trem Pela demora na conclusão das obras do VLT A polícia trabalha com alguns suspeitos Que não tiveram a identidade revelada Para não prejudicar as investigações Novas informações a qualquer momento Hélio Júnior para o plantão da TV Rio Largo Música Música